Vem comigo, vamos voar, sempre a melhor equipe É preciso, nós vamos vencer, sonho é poder Pokémon, temos que pegar seus três, pegar os seus três pra além Pokémon, o mundo teremos que ir, o mundo vai perder Pokémon, temos que pegar seus três, pegar os meus três pra além Só isso é grande a emoção, Pokémon, temos que pegar, temos que pegar